Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é 10 de agosto de 2020. Hoje é segunda-feira. Vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, acompanhe a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e a letrinha Z. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos iniciar a nossa unidade 7. Quanto vale um amigo? Vamos fazer a leitura inicial com o filme do Dumbo, que eu espero que vocês já tenham assistido. Foi liberado lá no link, no grupo de links. E vamos fazer hoje as páginas 40 a 46. Dando uma abertura na unidade 7, Quanto vale um amigo, observam essa imagem aqui, que é uma obra do pintor inglês, Charlie Bourton. O que vocês observam nessa cena? Vocês estão vendo aqui que tem um cachorro e um gatinho. Vocês acham que eles atuam de bons amigos? O que seria ser um bom amigo? Então, crianças, vamos descobrir nessa unidade quanto vale um amigo. Coloquem agora na página 42. Na leitura inicial, a interpretação será do filme do Dumbo que vocês já assistiram. Vamos trabalhar a história do Dumbo com as atividades posteriores, tá bom? Do nosso livro aqui, do livro de língua portuguesa. Vamos começar com a página 43. O filme inicia com a chegada de vários bebês. Escreva os nomes dos animais na tabela a seguir e marque com um X a única mãe que não recebeu o filhote. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome dos animais, o hipopótamo, a girafa, o tigre, o elefante, o canguru e o urso. Então, vocês vão escrever o nome aqui abaixo. Vocês vão dar o pause agora no vídeo e vão escrever sozinhos, tá bom? Depois a gente corrige. Depois que vocês escreverem, vocês vão marcar o X qual foi a única mãe que não recebeu o filhote no início do filme, tá bom? Agora, vamos corrigir. Então, espero que vocês tenham escrevido hipopótamo, girafa, tigre, elefante, canguru e urso. Qual foi a única mãe que não recebeu o seu filhote? Então, foi a mãe elefante, né? Agora, vocês coloquem na página quarenta e quatro. Dois. Um elefante leva quase dois anos esperando um bebê. Ao entregar o filhote para a dona Dumbo, o mensageiro recitou um poema para ela. Leia os versos e circule as palavras que rimam. Então, aqui está a cegonha e aqui está o poema que está escrito aqui. Vamos lá. Então, esse menino do céu chegou, direto para quem encomendou. Ou, do céu chegou, esse bebê embrulhadinho para você. Então, crianças, vocês vão circular as palavras que rimam. Então, no primeiro verso aí, nós temos chegou, que vai rimar no segundo verso, encomendou. Depois, nós vamos ter, do céu chegou esse bebê. Então, a palavra bebê vai rimar com a palavra você. Então, vocês circulem aí no poema, tá? Três. Que parte do corpo do elefante chamava a atenção dos outros? Era a tromba, as orelhas, os olhos ou os pés? Então, vocês vão marcar o X no que for correto. Então, eram as orelhas, né? Isso que chamava a atenção das outras pessoas. Agora, na página 45, converse com seus colegas. Dona Dumbo era uma elefanta calma. O que fez ela ficar nervosa? Então, aqui é uma resposta pessoal. O que fez a dona Dumbo ficar nervosa? Então, pinte as caras que indicam como estava o comportamento da dona Dumbo no dia de visitas ao circo. Como é que estava a carinha dela? Estava triste, com raiva, feliz? Então, vocês circulam aí, tá bom? Quais situações fazem você sentir raiva? Como você lida com esse sentimento? O que você faz para se controlar quando você sente raiva? Então, vocês fazem o que quando vocês sentem raiva? Pensa-se, acalma, respira. Você sabia que para nomear os machos, dizemos elefante? E para as fêmeas, você sabe a palavra certa? Em língua portuguesa, pode ser, pode se dizer elefanta ou aliar, para nomear uma fêmea dessa espécie. Então, a fêmea da espécie elefante, o macho chama elefante. E as fêmeas podem se chamar elefanta ou aliar. Coloquem agora na página 46. Um rato se tornou amigo do Dumbo. Seu nome era Steve. Converse com seus colegas como era Steve. O que ele fazia que o tornava um bom amigo? O que ele fazia com o Dumbo que se tornava um bom amigo? É uma resposta pessoal, tá bom? Então, agora na letra B, trocando apenas uma consoante de cada vez, quantas palavras você consegue formar usando a palavra rato? Então, crianças, vamos trocar a consoante e vamos formar várias palavrinhas aqui nesse espaço. Então, a primeira palavra, nós trocamos o T pelo B, ficou rabo. A segunda palavra, nós trocamos o R pelo P, formou pato. Na terceira palavra, nós trocamos o T pelo S. Na quarta palavra, o R pelo G. Na próxima palavra, nós trocamos o T pelo R, que ficou raro. Depois, trocamos a letra R pelo F, que ficou fato. Depois, trocamos o T pelo L, que ficou ralo. Trocamos o R pelo J, que ficou jato. Trocando o R pelo M, ficou mato. E trocando o R pelo T, ficou tato. Interessante, né, crianças? Trocando algumas com soante, podemos formar várias palavras. Então, aqui, nós formamos rabo, pato, raso, gato, raro, fato, ralo, jato, mato e tato. Você sabia? Elefante tem medo de rato. Ao que tudo indica, isso é verdade apenas nas histórias. O elefante é um animal muito grande e não tem predador natural, que o assuste com facilidade. Como os elefantes têm uma visão limitada, eles ficam nervosos quando animais pequenos e rápidos estão ao seu redor, que é o caso do rato. Não precisa ser um rato, né? Pode ser um gato, um cachorro ou uma cobra. Mais provável, então, é que eles sintam medo da velocidade do rato e não do animal em si. Que interessante, né, pessoal? Então, a nossa aula de língua portuguesa termina por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!